A CIDADE NO BRASIL Eu gostaria muito de dedicar esta obra, uma obra pequena, mas que tem uma história muito grande, muito forte. Eu gostaria de dedicar esta flor, esta flor muito especial, a estes maravilhosos exemplos da música, da vida, da história. E dado a mais, dado a menos, não só eles, mas estes magníficos pedagogos que levam este projeto com muita coragem. Uma coragem inobalável. Por mais que vocês possam pensar, vocês vão pensar ao contrário, e eu pensaria, ou pensado ao contrário, antes de chegar cá para as suas conhecerem, foi-se emover a maior surpresa que eu tive na França da Câmara. Isto tudo porque eu, felizmente, tenho tido a sorte de viajar pelo Muro de Metaio. E, portanto, isto é muito gratificante, neste momento. E, portanto, gostaria muito de dedicar esta obra, principalmente, a eles. Não me levem a mal, mas estão compreendendo porquê. E, portanto, gostaria muito de dedicar esta obra, e, portanto, gostaria muito de dedicar esta obra. E, portanto, gostaria muito de dedicar esta obra, e, portanto, gostaria muito de dedicar esta obra. E, portanto, gostaria muito de dedicar esta obra, e, portanto, gostaria muito de dedicar esta obra. Amém. 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 Amém.